Quando você chega em um restaurante e você é tratado com muito carinho, aquele atendimento personalizado, aí fica tudo melhor, não é verdade, Wanderlei? E aqui na Churrascaria Inter-Sul, o pessoal encontra isso muito mais, além do sabor que é incrível. Sempre com certeza, né? A hospitalidade é fruto do coração, como costuma dizer o gaúcho. Com certeza. E gente, olha, a pista feita na hora, aquele paladar sensacional que eu vou falar pra você de casa. Hoje eu não resisti não. Vamos aqui na Churrascaria Inter-Sul, vamos lá. Vamos lá, vamos nessa, mostrar pro pessoal, o sistema Salve César por Quilo, ele atende uma demanda que ele traz um custo-benefício ao nosso cliente, né? Onde você escolhe, exatamente, você vai escolher aqui no buffet, numa variedade em torno de 30 tipos de pratos frios, você escolhe realmente aquilo que você quer. E feito na hora. Tudo feito na hora, com um controle de qualidade que a gente tem aqui. Aquela procedência adequada que o pessoal se preocupa. De primeira, de primeira. E esse é o diferencial? Aqui só esse é produto de primeira linha, entendeu? Esse que é o diferencial aqui da Churrascaria Inter-Sul, gente, porque é tudo feito na hora, aquela comidinha gostosa. Parece que a gente está comendo em casa, mas com certeza, com certeza. E aquele atendimento aconchegante. Daquele jeito, né? Como toda pessoa gostaria de ser tratada. Eu, particularmente, onde eu vou, gosto de ser muito bem tratado. E eu gosto de tratar bem os nossos clientes que vêm aqui. Da mesma maneira como eu gosto de ser atendido também, né? Isso que é muito importante, né, Vandini? Exatamente. O pessoal procura, acho que o pessoal está carente de bom atendimento ultimamente. Claro, hoje em dia, as pessoas, elas vivem no dia a dia numa curaria que parece que o ser humano, ele não para para olhar para a pessoa, para valorizar que este ser humano está no teu estabelecimento. E nós aqui praticamos isso. Agora, o carro-chefe, que é o diferencial aqui da Churrascaria Inter-Sul. Sem dúvida, temos aqui o churrasco, né? Agora nós vamos pegar aqui o fraldão, o alcatrão aí, para nós saborear. É uma variedade. Isso. Variedade por completo. Por favor, sirva, meu amigo, aqui. Olha só, gente, eu não vou resistir, não. Eu vou falar para vocês. E eu, se fosse você de casa, faria o mesmo que eu estou fazendo aqui na Churrascaria Inter-Sul, juntamente com o Vanderlei. Porque você de casa, com certeza, não vai se arrepender. E aquela comida muito gostosa, e olha, tanto para o almoço, como para o jantar. Então, traga a família, os amigos, e venha almoçar aqui na Churrascaria Inter-Sul. Vanderlei, qual que é o endereço? Passa para o pessoal de casa. A Churrascaria Inter-Sul fica aqui, bem no centro de Piracicaba, na rua Moraes, Baros 994, esquina Cabejali em Costa. Esperando por você a Churrascaria Inter-Sul. Corre para cá.